Opa, 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 cheguei! Caminho Forrozeiro, chegando mais um vídeo pro canal aí, hoje eu vou gravar Ivan Mariano, tá gravando? Tá gravando? Tá gravando? Beleza? Já vai Ivan Mariano pra vocês hoje, já vai deixar o likezão aí, ó Zé Alves está na roça, o canal Forrozeiro, vai lá, bora, bora, bora do pico, bora lá! Chegou, Lomila, ó, chegando mais um vídeo pro canal aí, Ivan Mariano, bora lá! O que vai se for? Chegou, Lomila, te perdoou, já me bromeu, já me bromeu, já me bromeu, já me bromeu! Vai lá! Sérgio Arbalhão, fazer oferta na roça, a roça, o brilho! Viva! Porém que eu não iria mais amar, não me apaixonar, só foi a ilusão E o que eu sempre vivo Nossos erros ninguém vai apagar Mas sai de que eu Não viverás feliz A outra é você Vai tirar o meu sofrimento Não tem mais A quem é o meu filho é o meu Em nome de Rodrigo Gonçalves 2020 Vem a praia e batalha 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 A cielo vestida na roça Roça aí Um só Um só Um só Um só Um só Um só É, 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 Gabriel, meu amor, meu Deus, Gabriel, que é meu filho. É, 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 é E applanta E amei Flamã Polenquefe de Poké Peranagem é dançada O chambém é de dá poe Não tem de dar pra parada Vá bater ou bater Essa paralisia de louvor claims ば MOF Pai para as amas a sua bolinha Pai para a minha vida 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 A vosso! A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto